Um dia o Arthur vai perceber quem você realmente é, Tereza. Se eu fosse você, eu comprava uma linda cadeira de balanço pra poder envelhecer, enquanto você espera, sentada. Tereza não perde uma chance. Durou muito pouco a sua viúvez, Aida. Mas Aida prepara o troco. Você é o quê, Tereza? Eu sou a noiva do Arthur e você está tão sozinha que tem que ir pras festas com seus pais. Nesta segunda, 5h15 da tarde, Tereza. Tereza.